Música Vocês não percebem? Eles estão a engordar-nos para nos comerem! Está um dia tão lindo! O dia mais lindo de sempre! É capaz de ter o melhor dia da minha vida! Olhem, milho! Milho! E todos os anos estão-se nas tintas. Eu não vou estar aqui a disfarçar. Os porus são burros. Mesmo burros. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Uau! Isto é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida! Veio que você estava perdendo? Sim! Este samba que é misto de mar a gato. É samba de preto veio. É isso aí, Blue! Estás volando! Mais ou menos! Nem por isso! Pero gostas a sentir! Sim! Estou a sentir! Porça! Toma lá, broxas! Aquele Tomás é mesmo giro. O meu irmão é apenas um pateta com músculos. Eu sei. Haverá alguma lesão à minha espera. Oh, espera! Ali vem o teu bonitão! Oh! Querido pai, é o teu filho. Thor! Tenho uma coisa para te pedir. Faz de mim um guerreiro. Para poder lutar ao teu lado. Sou muito forte e não tenho medo dos gigantes. Por favor, envia-me um sinal. Mostra-me o meu destino, pai. Sim?